40 jogadores marcaram presença na terceira edição do Campeonato Gamer de São Lourenço do Oeste que ocorreu no Teatro do Centro de Eventos do Município. A iniciativa foi promovida pela entidade Jovem Vida em parceria com o Comitê Desportivo Municipal e o Instituto Cultural que surgiu durante a pandemia. A gente teve essa ideia justamente pós-pandemia que a gente viu que ficou um período assim onde a nossa população ficou muito em casa e acabou criando esse hábito através da internet, meios de comunicação, eletrônico e tudo mais e a gente percebeu que especialmente a juventude começou a ter esse hábito de fazer mais jogos virtuais, jogos onlines. Aí que surgiu essa ideia de nós trazermos para fora de casa esse público aí reunir todos esses gamers aí numa atividade aí que ela é muito competitiva, mas ela é sadia então a gente faz uma reunião antes com todos os competidores para fazer essa harmonia. Então essas três edições nós não tivemos nenhum empecilho, nenhum problema foi assim de 100% de sucesso mesmo. O jogo escolhido para a competição foi o FIFA 2024 um popular simulador de futebol. Todos os competidores eles fizeram a disputa no sistema mata-mata então em cada fase quem perdia ia sendo eliminado então a gente teve na primeira fase aí os 36 competidores para a segunda fase 18 e assim foi afunilando até nós chegarmos aí na final onde os quatro finalistas aí foram premiados cada rodada, cada jogo teve aí um tempo de 10 minutos com 3 minutos de prorrogação e em alguns casos teve assim a rodada de pênalti para fazer as disputas. Gabriel participou pela segunda vez do torneio conquistou o segundo lugar no ano anterior para ele a experiência de competir é uma oportunidade valiosa de interação com outros jogadores. É muito diferente porque aqui a gente encontra muitas pessoas diferentes e é legal fazer novas amizades e tal com os jogos e isso é muito divertido. Eduardo participou da competição pela primeira vez e compartilhou suas impressões sobre a experiência. Achei uma ideia genial do Jovem Vida com a participação da CDM para levar esse campeonato como vai ter o ano que vem o quarto campeonato aqui de FIFA isso é muito legal para a comunidade e tudo para todo mundo se interessar mais e vir. Ao final do campeonato os quatro melhores colocados receberam troféus e prêmios em dinheiro como reconhecimento pelo desempenho.